12 horas e 29 minutos, meio-dia e 29, lá no município de Cândido de Abreu teve uma polêmica levantada por alguns vereadores na Câmara de Vereadores. Nas últimas duas sessões, os vereadores, principalmente o Gelsso Lúcif, ele fez um questionamento, apurou um dado, dizendo que o município de Cândido de Abreu está sem certidão negativa. O que quer dizer um município sem certidão negativa? É um município no CEPLOC, é um município que é como um cidadão sem CPF. Com isso, a prefeitura de Cândido de Abreu fica impedida de assinar convênios, de receber recursos, e isso acaba dificultando muito a vida do município e prejudicando, atrasando o desenvolvimento. Porque, às vezes, o prefeito tem uma conquista, até perde, pode até perder em alguns convênios, aqueles que têm prazo, a prefeitura pode até perder. O vereador fez críticas na Câmara de Vereadores nas últimas duas sessões. Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal. Eu falei lá com o servidor da Prefeitura Municipal, não vou citar o nome dele aqui porque ele não autorizou. Ele também disse que não está autorizado a repassar informações em relação a questionamento feito pelos vereadores e levantado pela nossa reportagem. E acusou a nossa reportagem de agir com uma certa maldade. Segundo ele, os vereadores que estão denunciando o prefeito não são pessoas que querem o bem do município. São pessoas que torcem para o quanto pior, melhor. Foi o que disse o servidor da Prefeitura lá de Cândido de Abreu. Ele informou também que não é só Cândido de Abreu, que no Paraná 284 prefeituras, é só visitar o Tribunal de Contas, segundo ele, estão com problemas de certidão negativa. E que não é porque o prefeito desviou, não é porque o prefeito está roubando recursos, não é nada disso. Esse é um problema, é no sistema de informação do município, que é o SIM, é que a prefeitura tem que preencher um programa que a prefeitura preenche dados e envia para o Tribunal de Contas. Mas está certo que muitas vezes não é o programa que está com o problema, mas é porque esse programa não foi abastecido, ou as informações estão irregulares. Mas de qualquer forma, ele disse que o problema está nesse programa lá do Tribunal de Contas e por isso eles estão com problemas aí de certidão negativa lá no município de Cândido de Abreu. E aí ele fez uma série de observação, a nossa reportagem, ele disse que recentemente nós vemos a matéria, dizemos que o prefeito roubou, que o prefeito desviou. E aí nós corrigimos essa informação para o servidor, porque em nenhum momento dissemos aqui que o prefeito Júnior Reis teria roubado, que o prefeito teria desviado recursos. Jamais fizemos isso aqui. Fizemos matérias relatando denúncias que foram feitas pela Câmara de Vereadores, como por exemplo aquele caso do FGTS, que foi citado aí pelo que a prefeitura não estaria repassando o dinheiro que é dos servidores, que é de contato dos servidores para o FGTS. E que o rombo na prefeitura de Cândido de Abreu já chega a casa dos 3 milhões de reais. Nós conversamos naquele dia com o chefe de gabinete e ele confirmou que a atual administração também não está depositando e que a prefeitura iria fazer um empréstimo para cobrir esse rombo e aí regularizar essa situação. Então essa foi a informação que nós trouxemos, não a informação de que o prefeito desviou, que o prefeito roubou, até porque se a gente fizer isso o prefeito tem todo o direito de processar, de pedir uma indenização. Então é isso que a gente gostaria de fazer aqui um esclarecimento. Para os vereadores, o prefeito tem dois pesos e duas medidas, porque quando não era prefeito, só como radialista lá em Cândido de Abreu, ele cobrava muito isso, principalmente lá do ex-prefeito, que teve problemas também, com certidão negativa. Mas que agora, como o caso é ele, que está com a cedão sem cedão negativa, ele não saiu divulgando isso na rádio dele lá no município de Cândido de Abreu e a população está desinformada. E aí o prefeito usa, segundo os vereadores, dois pesos e duas medidas. Na penúltima sessão da Câmara, o vereador Gelso Lúcipe, ele usou o plenário da Câmara de Vereadores, usou a tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre o problema. Eu queria dizer aos senhores vereadores que foi comentado na reunião passada que essa administração estaria em ordem hoje em dia e tinha a certidão negativa. Eu quero dizer aos senhores vereadores e a vocês que nos escutam através da internet e vocês que estão presentes, que está aqui, Cândido de Abreu, há 90 dias ou mais que não tem certidão negativa. Certo? Então, quero dizer a vocês, é a opinião minha, do vereador Gelso, foi criticado tanto a administração passada, entrei nessa administração, fui eleito para levar as coisas a sério. Só que não muda nada. A administração passada eu sempre falo o seguinte e volto a repetir, que a justiça cuide das coisas erradas. Mas nós queríamos que essa administração levasse a sério. O nosso ex-prefeito fez uma administração péssima, ruim, mas terminou o mandato sem administração. Esse está na metade da administração e já está sem certidão. E também queria dizer aos senhores vereadores que eu cobro tanto dos senhores. A fiscalização, presidente, a fiscalização é importante e vocês, alguns, dizem que o vereador Gelso age errado e o vereador Gelso está cobrando aqui. Eu discordo de qualquer um de vocês, porque vejo vocês aqui, minha gente. Gente, isso está na internet aqui, isso aqui deve ser, deve ser coisa de alguém que tirou e colocou na internet e está aqui se vocês querem pegar fora. Veja uma coisa, minha gente, foram comprados no mercado, no supermercado, talvez para fazer festa. Facas, facas de cozinha, espeto para carne. Espeto para fazer churrascada para quem, meu Deus do céu? Para que esse troço? Deve ter muito dinheiro, viu? Porque para abusar, para gastar, comprar carne de primeira, será que é para aqueles coitadinhos, daqueles nossos irmãozinhos que se encontram no hospital hoje doente? Será que é para tratar deles essa carne? Esse espeto, será que foi para fazer churrascada lá? Pergunta aí, senhores. E o vereador Gelso está errado ainda quando fala as coisas aqui. O povo sem estrada, faltando saúde, pagando festa com o dinheiro da população. Com o dinheiro do povo que eu não vi comentar naquela festa, o prefeito falou, falou criticando e esbarrando ainda nos vereadores. Porque se falou para a promotora fiscalizar essa festa, fui eu que falei, eu nunca acordo com o que eu falo das coisas. Porque eu queria que fosse feita uma, como que eu vou dizer para os senhores, uma arrecadação de verba. Mas hoje com a saúde faltando medicamento na farmácia básica, faltando atendimento, consórcio cortado desde outubro e só vai abrir em fevereiro com certeza. E ia ter muito mais gente nessa festa, mas alguém não veio porque ficou doente em casa, aquele que não pôde tomar aquele remédio, que precisava daquele exame para ser curado. O vereador Gelso não tem nada contra. Eu acho que a festa é a coisa mais linda do mundo e a juventude precisa. Mas tem que sair do bolso de quem tem dinheiro de sobra, não dos cofres da prefeitura, para usar o dinheiro que devia ser feito um crédito suplementar para jogar na saúde, o investimento nas estradas. O prefeito falou, presidente, o senhor teve junto com ele lá na minha terra, ele falou que não era papo de campanha. Faltou com a verdade lá na minha terra pelo seguinte, presidente, ele falou lá no palanque, eu tenho gravado, que jamais ia tirar o maquinário de lá antes que concluísse todas as estradas. O maquinário nem bem começou as estradas no areão e sumiu. Agora, será que o prefeito falou a verdade no palanque? Está gravado, minha gente. O vereador Gelso não vem falar uma mentira aqui, é o que o povo fala e a verdade chega até aqui. Isso envergonha nós, presidente. Presidente, era umas sete e meia da tarde, esperando a festa na sexta-feira, uma mulher do assentamento meninu, que precisa de uma cirurgia para tirar o rim, que ela não sabe, já perdeu e precisa ser tirado. E cansou de ir atrás e ir atrás e buscar recurso e até agora não encontrou. Eu concordo com os senhores, meus amigos, vocês da plateia, mas eu queria realmente que o povo carente, esse povo que necessita do cascalho, da estrada, do remédio, da saúde, eu queria sim que esse povo tivesse em primeiro lugar. Porque o povo carente é um povo sofrido, é esse povo que toca o Cândido Abreu para frente, minha gente. Vocês sabem, minha gente, isso dói na gente, porque vocês podem ver, a pessoa pega cem reais lá no sítio, vem para a cidade gastar, vem deixar o lucro, vem deixar o imposto dele aqui em Cândido Abreu. E muitas vezes a gente não sabe para onde que vai. 12h39, um trecho da fala do vereador, então, sobre essa questão da certidão negativa lá no município de Cândido Abreu. Então nós colocamos aqui a versão dos vereadores, mas também entramos em contato com a prefeitura municipal, até porque a gente não quer agir com parcialidade, a gente quer agir com imparcialidade. Agora, o prefeito não pode ser intransigente, porque as notícias de Cândido Abreu, aqueles fatos, não sejam divulgados. Tanto é porque a gente tem divulgado as notícias positivas, mas também se tiver algo negativo, que é polêmico, que a população tem que saber, tem que tomar conhecimento, a gente vai estar aqui à disposição para divulgar. E estamos à disposição do prefeito também, mas se quiser entrar no ar, quiser falar, quiser falar com a nossa reportagem, a gente vai estar sempre à disposição. 12h39 agora. E agora, o tempo e a...